O que pode nos salvar é vacina, mas se ainda não chegou a sua hora de se vacinar, eu te pergunto, você já ouviu falar na xepa da vacina? É assim que é chamada a sobra dos frascos que são abertos, mas que não são utilizados por completo. Sabendo disso, preste muita atenção, tem gente que está procurando os postos de saúde no finzinho do expediente na tentativa de conseguir a vacinação contra a Covid-19, ali no fim do horário das aplicações. Vamos entender na reportagem. Vacinar virou o desejo de todo mundo. Não dá para desperdiçar uma gotinha sequer desses frasquinhos. Depois de aberta, a ampola da Coronavac, que tem 10 doses, deve ser usada em até 8 horas. Já a de Oxford, que rende as mesmas 10 doses, conserva o conteúdo por até 6 horas. Nos postos de saúde, quando vai chegando às 5 da tarde, fim do horário de vacinação, tem sempre alguém por perto. Pessoas que não fazem parte do grupo prioritário, mas que estão buscando a chamada xepa da vacina. Nós chegamos e aí a gente já viu que tinha um aglomerado de pessoas esperando por isso também. Hoje sobraram 9 vacinas e eles distribuem para as pessoas mais idosas. É mesmo contar com a sorte, de acordo com a Secretaria de Saúde? Isso acontece quando um frasco do imunizante é aberto no fim do expediente para vacinar alguém do grupo prioritário. Mas acabam sobrando doses na ampola. Neste caso, os postos são autorizados a fazer a aplicação da sobra nos interessados. Só que até os chepeiros são escolhidos por ordem de idade. Os mais velhos, primeiro. Antônia tem 73 anos e teria que esperar mais um pouquinho se fosse seguir o cronograma de vacinação. Ela veio na esperança de conseguir a sobra do dia e deu certo. Eu acho que esse papel, ele dá uma sensação de proteção, de libertação, não dos cuidados. Porque eu acho que a gente tem que continuar tomando as mesmas providências sanitárias. Mas eu acho que é de muito alívio e uma sensação de proteção. A mãe do Cristiano também foi vacinada, mas ela tem 75 anos. Está dentro do grupo prioritário. O que ele ouviu no pochinho é que a xepa só rolou por causa dela, que chegou para se vacinar só no fim do dia. Minha mãe chegou e foi aberta mais uma ampola. E na verdade só tirou uma dose dessa ampola, eu não sei quantas pessoas ainda tinham. Mas é importante, eu acho que não haja desperdício, né? Já que minha mãe chegou e foi vacinada, que se tem a oportunidade de outros também serem vacinados com esse resto que sobrou. Este infectologista explica que além das doses previstas em cada ampola, As farmacêuticas colocam um pouquinho a mais de imunizante no frasco. É natural quando você manipula um frasco desses, que por exemplo, pode respingar um pouco, extravasar, né? E justamente então se coloca um volume a mais para garantir que vai existir, no mínimo, o número de doses que estão registradas no frasco. Em outros estados e até fora do país, a xepa da vacina já acontece. É a política do desperdício zero. Dona Olga é outra que teve sorte. Aos 73 anos, esperou a xepa da vacina e conseguiu a tão desejada imunização. Que alegria! Agora estou feliz demais, né? A gente agora fica com a cabeça mais leve. Fica muito bom. Estou feliz. Beijo para a senhora, dona Olga. Olha, então é isso. A gente fez essa reportagem para que você em casa saiba e caso queira, tente tomar a vacina para a Covid-19 no fim do expediente dos postos de saúde. Isso é feito para não ter desperdício. E é importante que todo mundo saiba disso. E mais importante ainda, que por parte dos profissionais dos postos de saúde, que haja transparência e honestidade. Você sabe que aqui é Brasil, né? Aqui não é Suécia, não. Então a gente está dizendo para você procurar levar o seu parente idoso, porque sempre pode ter um espertinho que liga para um jovem, para o marido, para a esposa, para ir lá tomar o restinho da vacina. Sendo que tem pessoas com prioridade, mesmo que não estejam agora nos grupos prioritários. Meu pai, por exemplo, tem 63 anos de idade. Se eu pudesse, eu estaria com ele, porque ele tem muitos problemas de coração, na porta de um posto de saúde esperando. Quem sabe sobra uma dose. Então, tente você também, a xepa da vacina é legal e evita desperdício de medicamento.